Afei boliçã, gente, cago na As azeite até paga-rabe Paga-rabe, paga-rabe Jorquim, paga-rabe Bebe com a cancha, paga-rabe É, é, é A ciência, é É, é É, é Boa, sei, é, mané Tchau, sei, mané Tchau É, é Yeah, eie Boa, sei, mané Vá, sei, vou fazer Vá, sei, vá, sei, vá, sei Tchau, vá, vai, vai Paga-rabe 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 Pagora Coat, vai, vai, vai Fá, vai O que é isso? Alô! Alô! Boas! Apeu o Mini! Apeu o Mini! Apeu o Mini! Boas, AIT! Boas, AIT! Sandro! Boas, AIT, Chagru! Ei! Poas, Amいきます! Apeu? CMPA, Joe?! Hagooo! On Voilowj, Who e Kwe? Novoaja! On Voilowj, вот copi! such! Again, if you feel you, Mi Ho man Mané... Alô Oo Not- ihrer Boa, Mon Hevgen... Sean, Am8 Apeu Edy voelowji Aqui o meu pai é o meu pai, sou abolú FM, em 96.5, ele está me abatando. Ele está me abatando. Ele está me abatando. Ele está me abatando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL